Fala aí rapaziada! Pode ir? Agora vai! Fala aí rapaziada! PBO aqui e hoje eu vou fazer o unboxing do novo mouse da HyperX com o Safari Surge. Então essa aqui é a caixinha do mouse, padrão HyperX, muito da hora. E aqui tá falando um pouco como que ele funciona, a iluminação dele, dos botões. Mas não é isso que eu quero ver, eu quero ver o mouse de verdade. Então bora abrir isso aqui. Aqui tem algumas fichinhas, falando do mouse da HyperX. E aqui é o manual do mouse, dá uma olhada depois. E finalmente chegamos no mouse, que é o que me interessa realmente. Primeiramente já gostei da pegada, tem dois botões laterais aqui que eu uso bastante no LoL. Então me agradou bastante já também. Tem aqui o botão que é provavelmente pra mudar o DPI do mouse. Tem o scroll padrão, né? Também. Então bora testar, né? Ver qual que é a desse mouse aqui. Partiu! Então rapaziada, acabei de conectar o mouse no PC. Pra vocês terem uma noção, o mouse Surge é o primeiro mouse RGB da HyperX. Então vocês podem ver uma iluminação aqui, várias cores passando. Muito da hora, uma coisa que eu gosto bastante. E agora eu vou fazer uma magia, hein? Então apaguei a luz, só pra vocês verem como a iluminação do mouse fica da hora. Então agora eu vou abrir o LoLzinho, pra ver qual é a desse mouse aí. Testar o DP. Partiu! Então rapaziada, tô testando ele aqui num custo no LoLzinho. Pra vocês terem noção, o DPI desse mouse vai até 16.000. Então é bastante, mas dá pra você configurar ele baixando o driver no site da HyperX. Tô testando ainda pra ver qual que é o melhor. Mas tô gostando bastante já da pegada de como é o mouse. Lembrando que o DPI do mouse você pode mudar ele clicando aqui em cima. Ou pelo driver que você consegue baixar no site da HyperX. E é isso aí rapaziada. Esse foi o unboxing do Pulse Fire Surge, o novo mouse da HyperX. Então podem ficar ligados aí que no próximo CBLO eu vou estar usando ele. E se você quer saber mais sobre como ele funciona, mais um pouquinho sobre o mouse. Acesse o link aí na descrição. E é isso aí rapaziada. Valeu!